Olá galera, beleza? No vídeo de hoje nós vamos fazer uma desossa de um traseiro, uma desossa completa de um traseiro da raça Nellore. Um animal mais erado, um animal perfeito de cobertura e nós vamos fazer a desossa desse traseiro para vocês hoje, beleza? Assiste aí conosco! Bom galera, então dando sequência aqui, primeiro para começar a desossa, esse traseiro, o capote, que a gente fala aqui na nossa região, traseiro, o capote, ele não veio serrado a costela, certo? Para separar a costela. Então nós vamos serrar a costela aqui, que nosso gado ele vem desse jeito para nós serrar na hora. Então o primeiro que eu vou tirar aqui, vou começar destacando aqui a fraldinha, beleza? Então o primeiro é para o começo a fraldinha, certo? Aí nós vamos destacar a fraldinha aqui, vamos descer ela aqui. Ó, separando bem certinho, né? Aqui já está o contra-filé, né? A gente desce, 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 até bater no primeiro osso. Pegou no primeiro osso, a gente faz aqui. Aqui nós temos a fraldinha e o pacu da fraldinha, que eu vou tirar aqui agora o pacu da fraldinha para vocês. Beleza? Muito, muito fácil. Essa é uma desossa tradicional do dia a dia dentro de uma casa de carne, beleza? Dentro da casa de carne, essa é a desossa tradicional da carne dia a dia do balcão, dia a dia do dona de casa. Beleza? Então é isso que a gente vai fazer para vocês acompanharem aí a limpeza e a desossa do dia a dia de uma casa de carne. Tá, galera? Ó, o bife do vazio, pacu da fraldinha, certo? Alguns lugares chamam de fraldinha, por essa é pequenininha, tá? Aí está esse, o corte tradicional do açougue, da casa de carne, né? Aqui eu vou dar uma toaletada na fraldinha ou fraldão para muitos lugares, é chamado de fraldão, correto? Vou fazer o toalete delas aqui, só para vocês terem o conhecimento do dia a dia na desossa dentro de uma casa de carne. Olha só como que sai impureza dessa carne, gordura, pelanca, uma carne que dá muita limpeza. Aqui tem um pedacinho de uma tambra, a gente tira ele também, ó. Aí aqui a gente vai fazendo a limpeza. Então, galera, quase pronta. Aqui, normalmente, sempre tem essa hinguinha aqui que a gente tira também, da fraldinha, ó. É uma membraninha aqui, que sai aqui. E aqui está a outra peça do traseiro, o fraldão, fraldinha, cada lugar, bife do vazio também, né? Vazio, cada lugar, cada região é posto um nome. E aqui para nós, nós falamos a fraldinha, beleza? Vamos lá. Então aqui a gente vai fazer o corte tradicional, então vamos serrar a costela aqui agora. Perfeito! Aqui está a costela. A costela do traseiro. Aqui nós temos uma costela inteira. Certo? Essa aqui é a costela, está até com uma tambra certinha, né? Então está aqui, ó. Vou levantar para vocês verem. Essa é uma costela inteira. Essa costela tem a costela ripa, a contra-minga e a minga, certo? Não vou fazer os cortes dela, porque eu vou destacar só as peças, certo? Hoje nós vamos só fazer a desócio e o destacamento do traseiro, certo? Aqui está uma costela inteira. Próximo corte, próximo destacamento, que nós vamos destacar agora a bisteca do pelotão. Agora nós vamos destacar a barra da bisteca. Destacar a barra da bisteca para nós chegarmos no pelotão aqui, beleza? Então, para a gente destacar a barra da bisteca, a gente começa a fazer um toalete aqui, só para limpar a carne, porque ela está bem gordinha essa carne. Vamos achar aqui o filé mignon, né? Só para vocês verem aqui, ó. Aqui começa o filé mignon, ó. Tudo isso aqui já é o filé mignon. Por isso que eu estou descascando bem devagarzinho aqui, tirando essa coisa aqui, ó. Certo? Agora aqui, ó, eu posso já cortar aqui, posso já cortar aqui e descer aqui, ó. A faca aqui, para mim começar a destacar o filé mignon. Certo, ó. Separaçãozinha dela certinha, né? Ó. Não sei se está dando para vocês verem aí, mas está descendo na veia certinha aqui. Eu vou descer ele até no normal dele, que eu não posso descer muito, porque eu preciso da bisteca com filé, que é essa aqui, né? Então, aí chega aqui, tem a primeira vértebra, que é onde que é o primeiro, separação do lombo bovino com o pelotão, que é a perna do boi. Beleza? Então, eu tenho esse, essa primeira junção aqui, ó. Que eu posso começar nela aqui, certo? Ó. Posso fazer nela aqui, ó, já. Para começar a destacar o... A bisteca. A barra de bisteca com filé, que é chamada, né? Agora aqui, eu pego e faço isso aqui. Certo? Como eu já circulei, então vou pegar o ganchinho aqui, para poder me dar mais firmeza no traseiro. O que eu faço aqui, ó. Beleza? Ó. Aqui está a barra da bisteca. Perfeito? Olha só que espetáculo essa barra de bisteca. Olha que perfeição. Aqui nós temos o filé mignon. Aqui nós temos a barra da bisteca. Beleza, galera? Então, está aqui o destacamento do traseiro. A barra de bisteca. Então, vou pôr ela aqui também. Porque nós vamos dar sequência na desossa do traseiro. Como no açougue, nas casas de carne, é feita, uns faz os tibones, né? Outros cortam, tiram o filé mignon, fazem o contra-filé. Então, tem vários cortes. Então, eu não vou fazer os cortes aqui. Simplesmente, eu vou destacar. E agora, eu vou partir para a desossa. Partir para a desossa do pelotão traseiro. Que eu vou tirar peça a peça para vocês aqui agora. Galera, então, dando sequência aqui no destacamento. Agora, nós chegamos aqui no pelotão traseiro. O pelotão traseiro, que é composto de todas as carnes de primeira do bovino aqui. Certo? Então, aqui uns chamam de bola, pelotão traseiro, pelotão. Então, nós vamos começar aqui. Vou começar aqui retirando um cortinho aqui, uma peça aqui, que é chamada de aranha. Aranha, que fica aqui dentro dos ossos formados da pélvia. E que é o osso da bacia, né? O pubis, né? Então, vamos tirar aqui, ó. Aranha. Essa aqui, ó. Onde sai a aranha? Para quem nunca viu, às vezes, todo mundo conhece o corte da aranha. Mas ela fica aqui, ó. Dentro dos ossos da pélvia, que é o osso da bacia ali, né? O pubis. Vamos tirar ela aqui, ó. Olha só. Cada boi vai dar dois desse. Certo? Cada boi só dá dois. Então, por isso que é um corte que quase não acha nos açougos para comprar, porque sai bem pouquinho, né? Olha, ó. Olha o tamanzinho que ela sai, ó. Ficou um pedacinho ali, mas normal, ó. Né? O aranha. Famosa aranha. Ficou uma rebarguinha aqui. Certo? Então, tá aqui. Aranha. Para quem não conhece, não sabia de onde ela sai, ela sai aqui, ó. De dentro do osso do pubis. Beleza? Que é o osso da bacia. Primeiramente, aqui, para ficar bem mais fácil, dá para a gente deslocar aqui o pubis, né? Que é o osso da bacia. Deslocar ele certinho, tirar ele primeiro. Mas eu vou fazer diferente aqui para vocês. Eu vou desossar. Tem vários jeitos de desossar. Tem gente que tira esse osso primeiro. Tem gente que tira só esse osso. Tira o osso inteiro, né? O osso da bacia, que é conhecido por todos. E outros, já destaca o coxão mole. Que aqui está o coxão mole. Coxão mole, a picanha, coxão duro, certo? Coxão duro, lagarto, patinho, maminha, alcatra. Beleza? Então, nós vamos começar aqui. Vou começar fazendo para vocês aqui o coxão mole. Vou destacar o coxão mole. Depois, vou tirar o pubis e vou dar a sequência na desossa aqui. Beleza? Uma desossa bem simples. Uma desossa tradicional no açougue. Beleza, galera? Essa aqui é a desossa tradicional do açougue. Não tem muito segredo aqui, certo? Já vai soltando, está vendo? Você já vai ver que conforme eu já vou desligando os músculos do osso, ele já vai se soltando por si próprio. Certo? Aqui, está a sequência do osso. Posso começar aqui, fazer aqui também, já desligando eles aqui. Mas, eu vou fazer para vocês aqui o coxão mole. Vou tirar o coxão mole aqui para vocês. Beleza, galera? Então, o coxão mole, todas as carnes, eu vou limpar aqui para vocês. Todas as carnes, elas têm a separação certinha para ser feita a desossa, a separação das peças. Elas estão todas separadinhas. Beleza? Dá um talento aqui na faca aqui, porque não tem como... Olha aqui, ó. Aqui vocês estão vendo uma separação, aqui vocês estão vendo outra. Isso aqui faz parte do coxão mole, certo? Então, nós vamos começar por aqui. Começar por aqui, ó. O gancho está rodando. Então, para vocês verem, vou fazer bem devagarzinho para vocês verem, né? Como vai separando, ó. Ó, está vendo? Sem cortar a outra peça, ó. Vou abrindo com bastante cuidadinho para vocês verem como que funciona aqui. Ó. Está vendo? Já vou separando o coxão mole, porque ele está grudadinho ali no patinho, ó. Aí eu já vou. Abrindo ele aqui, ó. Eu estou desossando aqui com um gancho giratório, né? Para ficar para... Às vezes é até fácil. Mas a gente, no dia a dia, não gosta de desossar com esse gancho giratório, porque a peça fica girando para lá e para cá. Né? Então, atrapalha um pouco. Mas eu tenho que desossar no giratório para poder mostrar o passo a passo para vocês, certo? Ó, aqui eu vou separando o coxão mole, ó. Ó. Está vendo? Eu vou baixando o coxão mole, certinho. Aqui está o músculo traseiro. E aqui eu já estou enxergando o lagarto. Certo? Então, o lagarto vai ser meu guia daqui para frente. Para mim poder descer o coxão mole, ó. O meu guia vai ser o lagarto. Certo, ó. Lagarto, o músculo. E do lado de cá, o meu guia é o patinho. Desse lado, o meu guia é o patinho. Para mim não entrar em outra peça. Certo? Como ele é tudo separadinho, então eu vou no passo a passo aqui, ó. Vou seguindo. Para mim não entrar no cortar o lagarto. E também não estragar a peça do coxão mole. Certo? Às vezes parece para a gente que o pessoal que está às vezes assistindo aí. Às vezes até os açougueiros, né? O pessoal que é do ramo. Olha lá, mas isso é muito fácil, né? Mas para quem nunca fez, para quem nunca desossou, gente, não é tão fácil. Certo? E galera, lembrando. Você que está assistindo aí, está gostando? Já deixa um like aí, tá? Deixe seu comentário. Pode pedir, fazer o comentário aí, pedir o que vocês querem que a gente faz de desossa. Vocês podem pedir, deixar no comentário aí que a gente prepara para vocês e faz a desossa. Certo? Aqui, ó. Separando. Derrubando o coxão mole, ó. Olha que beleza. Olha que beleza de coxão mole. Olha só. Que maravilha. Essa é uma peça do coxão mole. Já vou deixar ela aqui para vocês. Então, galera. Sequência. Tiramos o coxão mole. Agora ficou aqui o pubis, né? O osso da bacia. Então, vamos lá. Agora fica facinho para eu baixar ele aqui. Quando o coxão mole está aqui, ele dá um pouquinho mais de trabalho para a gente baixar ele. Certo? Então, a gente, tirando o coxão mole primeiro, com bastante calma, né? Tira o coxão mole. Aí a gente vai descendo esse osso agora para cá, certo? E a gente faz aqui. Uma desossa bem traseira. É a parte mais simples que tem da desossa. Certo? Aqui. Tem um osso aqui. Que a gente pode já desenhar aqui, ó. Com muito cuidado, porque aqui está a picanha, né, galera? Aqui onde está a picanha, aqui, ó. Aqui nós temos a picanha. Então, picanha, o alcatra. As carnes nobres aqui. Então, nós temos que, com cuidadinho, vamos aqui, ó. Ó. Esse aqui. Aqui está. Aqui está o osso da bacia, como todo mundo conhece, que é o pubis. Beleza? 100%. Vamos pôr ele aqui. Vamos pôr ele aqui. Para a gente dar a sequência no próximo corte que a gente vai tirar aqui. Então, agora aqui, a gente começa, a gente vai descer três cortes junto aqui. Para ficar bem fácil, para destacar depois. Depois, posso destacar separado, mas eu vou descer os três juntos. Vou descer a maminha, o alcatra e a picanha junto. Aí eu separo ela aqui na mesa para vocês. Beleza? Então, para dar sequência, que é uma desossa bem simples. Sequência aqui da desossa de um pelotão. Aqui, ó. Eu abaixo a maminha. Eu abaixo a maminha e... E dou sequência aqui. Beleza? Vou... Aqui o patinho. Lembrando que o patinho continua sendo meu guia aqui também. Certo? Ó, aqui eu vou só descober bem. Aí aqui agora, agora galera, aqui tem o comecinho do colchão duro. Colchão duro. E aqui a sequência que dá da picanha. Que a picanha, nada mais, nada menos, é sequência do colchão duro. E aqui está o lagarto. Então, aqui... Para mim poder destacar a picanha, né? Que a picanha está aqui, ó. Aqui está a picanha. Certo? A picanha vai sair aqui. Então, para mim destacar a picanha, para não ficar muito grande, a picanha ou muito pequena, eu uso isso aqui como parâmetro. Então, e esse... Ou essa junção aqui do fêmur, o osso fêmural que está aqui dentro. Então, eu uso isso aqui. E aqui, ó. Nesse, nesse lombinho aqui, que tem aqui, ó. Eu posso destacar a picanha e depois eu tirar a cabeça da picanha. Posso tirar a cabeça dela para não ficar tão grande. Certo? Aqui, ó. Ó. E eu vou descer os três cortes juntos. A picanha, o alcatra, o miúlo do alcatra e a maminha. Que eu falei para vocês, ó. Vamos bem devagarzinho para vocês verem. Certo, ó. Olha só. Aqui vocês já vão ver, né? A cabecinha da picanha aqui, né? Então, vamos pôr ela aqui em cima da mesa. Olha só, isso aqui seria um alcatra completa. Que encontra, que vende, os frigoríficos vendem. A alcatra completa seria o alcatra, a maminha e a picanha. Tudo junto. Que seria a alcatra completa, certo? Mas aqui nós vamos desmembrar. Porque aqui eu vou desmembrar para vocês verem os cortes que tem. Tirar todos os cortes do traseiro. Aqui, vou virar aqui para vocês verem. Tá? Aqui está a maminha. E aqui, ó. Passar o dedo assim, a gente vê a separação da maminha com o miúlo do alcatra. Aqui está o miúlo do alcatra. Então, se a gente for pegar aqui certinho, vai separando certinho. Todas as peças têm sua separação correta. Não tem como errar, galera. Olha só. Aqui já estou cortando a gordura da alcatra. Prontinho. A maminha. Aqui está a maminha. Como muitos lugares conhecem. Chapéu do Bispo. Essa aqui, ó. Beleza? Maminha. Aqui ficou o miúlo do alcatra com a picanha. Olha só que coisa mais chique. Olha essa gordura. Olha aqui. Isso é uma novilha, uma fêmea, tá? Uma Nelore. Que nem eu tinha. Já está ali na abertura do vídeo. Que ia ser a desosta de um traseiro Nelore. Então, isso aqui, ó. É uma fêmea. Que carcaça bem acabada. De um Nelore bem acabado. Beleza? Aí, aqui, ó. Está a picanha. E aqui está o miúlo do alcatra. Então, eu tenho que tirar a picanha agora. Para mim tirar a picanha, eu vou começar por aqui, ó. E eu não posso tirar a picanha, galera. E, na hora de destacar a picanha, tirar aquela gordura da alcatra junto. Porque aí, é prejuízo na certa do dono da casa de carne, né? Porque aquela gordura acaba limpando na picanha e acaba jogando fora. Então, a gente abre ela um pouquinho aqui, ó. Para vocês verem, ó. Vamos abrir ela aqui um pouquinho, ó. Já vai separando, ó. Já vai, ó. Está vendo? Também todas têm a separação. Picanha, né? Argentina. Tapa quadril. Né? Cada. Ó. Estou sem a minha tábua aqui para poder... E eu já podia passar a faca e já saía ela inteirinha. Olha aqui, eu vou passar só por superficialmente aqui, ó. 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 Olha que show de bola. Vou fazer um pouquinho do toalete para vocês verem a peça mais perfeita. As peças mais perfeitamente. Eu vou fazer um pouquinho aqui. Não vou fazer o toalete perfeito, porque não é necessário. Que hoje nós não vamos só mesmo mostrar, fazer a demonstração dos cortes. Da desossa, né? Não são dos cortes, não. Desmoção das desossa. Da desossa do traseiro. Então, vou fazer aqui só para vocês terem uma visibilidade melhor do miolo do alcatra. Tirar essa pelinha aqui também, que essa pelinha aqui também não me ajuda em nada. Olha aí, galera. Aqui está o miolinho do alcatra. Aqui está separado certinho também, porque o alcatra tem duas partes aqui. O baby beef e o bombom do alcatra. O bombom do alcatra sai aqui, ó. Beleza? Para quem nunca tirou o bombom do alcatra, ele sai aqui. Isso aqui é o bombom do alcatra. Beleza, galera? E aqui está a rainha do churrasco. A rainha do churrasco. E é a picanha. Vou dar uma limpada nela aqui. Vocês viram que ela tem bastante limpeza, tá? Além dela ser a rainha do churrasco, é uma carne que está bastante limpezinha aqui. Então, ó. Vou fazer aqui um pouco do toalete dela. Olha que maravilha de picanha. Olha só que linda essa picanha. Acho que o pessoal que está assistindo aí, o pessoal que está assistindo aí o vídeo aí, deve estar se perguntando. Será que ele vai mostrar as veias da picanha? Não seria o momento de eu mostrar a veia de picanha, porque nós não estamos falando sobre cortes, né? Só sobre desossa. Mas a picanha tem aquele, que todo mundo fala, a terceira veia. A terceira veia. E muitos falam, a picanha é de um quilo. Esse negócio de picanha de um quilo é tudo lenda e história. Vamos dizer assim, história para boi dormir, tá? Um animal erado, um animal pesado. Uma novilha bem acabada, bem tratada, não tem como ser um corte na terceira veia, certo? Então, ó. Se a gente procurar aqui, ó. Limpar bem aqui, dá para ver. Vou mostrar para vocês as veias aqui. Vamos ver se eu consigo tirar aqui. Engorda. Então, galera. Aqui está a picanha. Olha só o padrão dessa picanha. Olha só a qualidade dessa carne. Espetáculo. Aí o pessoal fala, ah, a terceira veia, né? A picanha. Mas não é que cortar na terceira veia que a picanha vai ficar com um quilo, não. Depende do tamanho do animal. Então, vou mostrar para vocês aqui, ó. Chega bem pertinho aqui meu câmera, ó. Ó. Primeira veia. Está vendo aqui o sanguinho saindo? Isso aqui é sangue mesmo, que está dentro da veia. Ó. A segunda veia, ó, sangrou aqui, certo? E a terceira veia, sangrou aqui. Primeira, segunda, terceira veia. Então, tá. Aí agora aqui nós vamos cortar na terceira veia. Olha só. Cortei na terceira veia. E olha só a qualidade disso aqui. Isso aqui que fala a cabeça da picanha, colchão duro, que o pessoal fala, ah, o colchão duro da picanha. É isso aqui. Mas eu levaria um colchão duro desse para mim, fazer ele em bifinho. Maravilhoso. E aqui está, ó, a picanha cortada na terceira veia. E essa picanha aqui, ó, se eu pesá-la do jeito que está aqui, ela dá dois quilos. Aí o cara fala que a picanha tem que dar um quilo. É lenda. O que manda é o tamanho do animal. Beleza? E a qualidade. Se o animal não for bom, você pode cortar a picanha com um palmo, que ela vai ficar dura. Beleza? A picanha, cabeça da picanha. Eu vou descer aqui para vocês o lagarto. Ou posso descer o lagarto e o colchão duro junto. Vou descer os dois juntos e vou destacar aqui para vocês. Bora lá. Ó, separaçãozinha do lagarto. Ele está colado no músculo, ó. Olha só. Aí aqui, ó. Só para vocês verem. Vou separando ele aqui, ó. Esse ganchinho giratório é ruim de trabalhar, hein? Ó. Agora aqui, ó. Tem a separaçãozinha certinha. Vocês vão ver aqui, ó. Ó. Isso aqui é onde sai o colchão duro com o lagarto junto. Então, não tem como errar. É só seguir a veia da carne. Visualmente, você já vê a veia da carne, ó. Cortando aqui, ó. Tirando ele aqui. Ó. Só vou fazendo aqui, ó. Desenhando aqui, ó. Só para vocês verem, tá? Lógico que a gente, quando vai desossar... Deixa eu pegar meu ganchinho que fica mais fácil para vocês verem. Ó. Quando a gente vai desossar, a gente vai bem na rapidez. Mas aqui eu não quero fazer rápido. Porque eu quero mostrar para vocês o passo a passo. Como a carne vem totalmente separada. Uma pecinha da outra. Separada por um réuculo. Essa... Essas membraninhas aqui, ó. Vem separadinha. Olha só. Olha que espetáculo. Como que é perfeito. Tá? Olha só. Ó. Aqui tá o osso. Tá, galera? Aqui tá o osso do... Ó. Aqui já pegou o patinho. Tá vendo? Tá o osso do fêmur. Que é o femoral aqui, ó. Vamos lá. Aqui. Aqui a gente vai fazer um pouquinho do toalete. Para tirar esse cebinho aqui. Que é onde separa o coxão duro do lagarto. Fazendo a mesa aqui. Para ficar bem mais fácil para vocês. Verem aí. O lagarto e coxão duro. Tem a separaçãozinha certinha, ó. Então, se for com bastante cuidadinha, a pessoa for bem cuidadosa, não tem como errar, ó. Aqui eu belisquei um pouquinho o coxão duro, mas, ó. Fala beliscar, né? Quando a gente entra um pouquinho dentro da carne, a gente fala beliscar, ó. Deu uma beliscadinha que a gente fala. Beleza? Olha aqui, ó. Aqui tá o lagarto. Lagarto, posta branca. Tá bom? Tatu. Cada região fala o nome. E aqui tá o... O coxão duro. O coxão duro. Que é o chão de fora. Chão de dentro. Chão de fora. E pra nós aqui é o coxão duro. Beleza, galera? Vamos dar sequência, então, no outro corte aqui. Galera, então tá. Aqui ficou aqui agora. O que ficou aqui pra não desossar? Patinho. Músculo traseiro. E o músculo da canela. Estão... Estão... Estão um conjunto de músculo. Considerado músculo mole. Então, a gente aqui vamos... Fazer a desossar aqui do patinho. Vamos tirar o patinho. Do... Fica ligado no fêmur. Olha só. Olha aqui, ó. Aqui é só. O guia meu aqui é o... Osso. Acompanhei o osso aqui, ó. Não tem como eu errar. Tá bom? Aqui pra não cair o patinho aqui, ó. Aqui saiu o patinho. O tatu. Em muitos lugares. Vou tirar aqui. Fazer um pouquinho o toalete dele aqui. Aqui nós vamos limpar ele, ó. Tirar um pouquinho dessa membrana aqui. Dá um talentinho nele aqui, só pra ele ficar mais bonitinho. Pra vocês terem uma visão mais bonita dele. Tinha uma carne extremamente macia, uma carne magra, que não tem gordura. Essa aqui é a carne pra aquele estrogonofe magrinha, uma carne pra aquela moída magrinha. Então, essa aqui é a carne que a dona de casa gosta que faça uma moída pra ela. Aquela que é uma moída bem magrinha. Aqui é a maioria dos açougues fazem do patinho, certo? Aí também o músculo traseiro também dá uma moída muito boa, magrinha. E aí, galera? Aqui está o patinho. Beleza? Do traseiro. Olha que maravilha. Bora lá? Agora vamos desossar o músculo. Certo? Vamos desossar o músculo traseiro. Começar por aqui. Vamos descer aqui. Aqui eu posso desossar em duas etapas, esse músculo. Tanto eu posso descer ele inteiro aqui, certo? Como eu posso desossar a bola do músculo. Pra mim desossar a bola do músculo, o que eu faço? Pra não ter perigo desse músculo cair, eu faço um cortinho aqui, certo? Eu fazendo esse cortinho aqui, eu vou pegar um outro gancho, certo? Vou enganchar ele aqui, certo? Aí eu vou pegar esse gancho aqui e vou pôr ele aqui. E vou fazer isso aqui, ó. Vou fazer isso aqui pra trabalhar com segurança, certo? Aí isso aqui é a etiqueta da carne, não me interessa. Aí eu venho e corto aqui. E ele fica enganchado aqui. Aí aqui, ó. O músculo tem duas separações também. Certo? Eu ia desossar no tradicional, mas eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Que isso aqui a gente chama bola do músculo. Que é uma parte muito macia. Uma parte maravilhosa pra fazer de panela, certo? Fazer ela de panela é uma delícia. E uma carne extremamente magra também. É só fazer esse toalete dela. Ela vai sair toda essa gordurinha aqui. Tá? E ela vai ficar extremamente macia. Vamos lá. Tirar a mão um pouquinho aqui pra vocês. Aproveitar aqui que tá... Facinho aqui. Já vamos tirar esse... Aí, galera, ó. A bola do músculo traseiro. Beleza? Então vou pôr aqui essa pecinha aqui. E agora eu vou acabar de desossar o músculo aqui, ó. E é... Simplesmente... Só acompanhar o osso aqui. Não tem segredo nenhum. Certo? E esse é um músculo muito bom pra panela também. Molinho, magro. Certo? É uma maravilha. Aqui está... O músculo. Esse músculo aqui, a gente tira essa pele dele aqui. Fica bem bonitinho. Tirar essa membrana aqui, ó. Prontinho. A outra parte do músculo traseiro. Vou pôr aqui do lado aqui. A outra parte do músculo traseiro. Beleza, galera? Então... Tá aqui... Toda desossa de um pelotão traseiro ou um capote, né? Porque como eu peguei o traseiro inteiro, com costela e bistec, então é o traseiro capote. Ficou. E depois o pelotão, que eu tirei todas as peças de primeira. Então tá aqui, ó... Picanha, miolo da alcatra, maminha, lagarto ou posta branca, colchão mole ou chão de dentro, fraldinha, a bisteca inteira, a costela inteira, o colchão duro, o chão de fora, o patinho, o músculo traseiro, a bola do músculo e o músculo da perna. Beleza, galera? Se você gostou, deixe seu like, segue nosso canal aí, que em breve sairá outro próximo vídeo de desossa. Beleza, galera? Beleza, galera!